Então galera, hoje vamos jogar 7D Stoday Esse jogo foi uma dica do Luigi que viu coisas Isso mesmo, Luigi que viu coisas Aí beleza, eu fui lá na Steam ver o requisito do jogo e quando eu fui ver o requisito, véi Mano, se eu fosse tentar rodar esse jogo, o meu PC ia abrir uma fenda no espaço-tempo, véi Véi, 8GB de RAM, véi, 8GB, véi Não vai dar não Aí beleza, o Luigi falou que se eu pegasse uma versão antiga, dava pra rodar Então a versão atual é a 18GB, então na minha cabeça eu pegaria logo a primeira, véi Eu queria pegar logo a primeira, a número 1 Só que a versão 4, pelo que eu vi, o requisito da versão 4, é dá pra rodar no PC fraco, véi Chega de enrolação, o link pra quem quiser tá baixando aí o game vai tá na descrição do meu vídeo, beleza? Inclusive eu peguei de um próprio vídeo aí do YouTube, de um vídeo gringo e funcionou aqui numa boa Então o link é aí se vocês quiserem baixarem, vamos ao gameplay Olha aí galera Olha galera, tá ficando de noite aí ó Assim ela vai cantar Ó, eu botei um bloco de terra aqui ó Cadeira aqui Véi, os bichos... Ó, ó tá lá Vai daí Ó Dono Olha eles batendo, véi Aqui ó Bateram aqui ó Caralho, não! Porra, que medo, véi! Ai, véi! Caralho, não é que eles estão, véi! Eles entraram já... Ei, véi! Olha só, eles passaram, véi! Que desgraçado, ó! Oh, véi! Oh! Oh, bicho! Caralho, véi! Eu tô fudido! Tô fudido, véi! Ui! Não, 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 não! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Cara, eles estão ali, véi! Com fome! Oh, bando! Ah, véi! Cara, eu já morri, véi! Caralho, véi! Que porra, véi! Os caras tinham razão, véi! Pelo amor de Deus, véi! Eu morri! Opa! Respaldei no mesmo canto aqui, ó! Perilhas armas! Fudeu! Calma, 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 calma! O que é que tu vai fazer, Luca? Vamos lá, vamos ver o que eu tenho aqui ainda! Eu tenho uma faca! AK-47! A faca perfeita pro combate! Tem um pistola! Tem um pistola! Ai, que medo, véi! Esses olhos do caralho, véi! Matei, ó! Meu instaço deve tá aqui embaixo, ó! Meu instaço deve tá ali embaixo, ó! Não sei! Ah, não! Meu instaço tá aqui, ó! Peguei tudo, véi! Ó! Munição! Cara, eu tô fudido, véi! Eu morri... Eu já... Eu morri rápido, véi! Véi, se eu descer eu me foda todinho! Eu não... Eu não... Eu não vou arriscar desse lá embaixo! Oh, véi! Aqui, 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 ó! Foda! Ó! Ó! Aí, bota uma cadeira aí! Me fodi, véi! Me fodi, véi! Cara, eu queria pegar meu metralhador de novo! Cara, tá de noite, véi! Pô, véi! Eu queria achar minha Zotadama, véi! Pedi ama pra caralho essa brincadeira aqui, ó! Opa! Achei, ó! Ainda bem! Essa é minha mimosa aqui! Essa é minha mimosa aqui! Achei minha mimosa aqui, ó! Tá quebrando aqui, ó! Quebraram alguma coisa, hein! Tá quebrando a onda, véi! Quebraram! Cara, que merda! Eu nem posso nem fudendo aqui! Tô aqui, ó! Ó lá, ó lá, ó lá! Vem, vem, vem... Ó lá, ó lá! Vem, 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 ó! Ó lá, ó lá! Eu quero estar distinto, hein! E tem que se fuder, acabou! Cadê? Tô atrás de eles, não? Cara, ó! Arruma de casa, véi, ó! Tô no canto do caralho aqui, véi! Ó lá, ó lá, ó lá! Caralho! Ó lá o bicho aí, ó! Como assim? Olha o caralho! Eu não sei que eu só quero subir aqui em cima! Olha isso, véi! Pula a casa, véi! Mentira isso, véi! Véi! A gente tem regaços aqui! A gente tem regaços aqui embaixo, ó! Viver, viver, vem! Viver! 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 Vamos lá. Vamos lá. Desgraçado, véi. Véi. Eu tô fudido. Tô fudido. Ó a porta. Que desgraçado, véi. Ó o buraco que foi aqui, véi. Pior que ainda tá de noite, véi. Véi, ainda é 8 horas ainda, véi. A casa já tá fulida desse jeito, ó. Opa, tá amanhecendo, né? Ah, não, é 6h21 da manhã, ó. Ah, tá amanhecendo já, ó. Então, galera, eu mal consegui sobreviver o primeiro dia em Seven Days to Die. E, galera, em breve eu vou trazer mais dessa gameplay, beleza? Quem gostou desse vídeo, por favor, deixa aquele like foda pra dar uma força aí pro canal. E valeu, é nóis. Um forte abraço pra todos, hein?